E nada consegue parar os bandidos em Ribeirão. Mesmo com sistema de alarme e cercas, uma empresa de comunicação foi furtada hoje de madrugada na Avenida Mogiana. Para entrar, o bandido quebrou a parede dos fundos. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime. Até o momento, ninguém foi preso.